Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? A Prô espera que sim. Eu sou a Prô Edivana do Instituto Rua de Solidariedade do Seu Rodondonce. Hoje a Prô vai contar uma história bem legal para vocês, crianças. Isso mesmo! Uma história bem legal. É o seguinte. Bem distante, há muito tempo atrás, os elefantes não tinham trombas, eles tinham narizinhos. Isso mesmo! E lá no bosque havia um elefante bem curioso. Sim, crianças, ele era bem curioso. Então, esse elefantinho resolveu perguntar à Dona Girafa por que o pescoço dela era tão gigante, crianças. E sabe o que a Dona Girafa respondeu para ele? A Dona Girafa deu uma sapatada no elefantinho. Isso mesmo, crianças! Que dó do elefantinho! Ele não tinha culpa de ser tão curioso, né? Então, ele foi perguntar para o seu leão por que ele tinha uma juba tão grande, criança. E sabe o que foi que o leão respondeu para ele? Uma sapatada, criança! Isso mesmo! Coitado do elefantinho! Aí, ele foi perguntar, sabe para quem? Para o senhor macaco? Por que ele pulava tanto? E o senhor macaco, ó! Uma sapatada no elefantinho! Que dó do elefantinho! Ele era muito curioso, crianças! Então, ele viu um passarinho! E aí, ele perguntou para o senhor passarinho como ele fazia para voar tão alto. Mas o senhor passarinho, ele não deu sua patada no elefantinho. Ele respondeu, porque eu tenho asas! Isso mesmo! Então, ele falou, eu queria saber o que faço para que meu nariz cresça um pouquinho. Eu só tenho um narizinho. Eu queria ter uma tromba. Isso mesmo! Eu sonho em pegar as frutinhas no alto das árvores, tomar água no rio de canudinho. Mas eu não consigo. Meu nariz é muito pequenininho. Então, o passarinho falou para ele assim, hum, então, eu já sei o que você pode fazer. Por que você não vai visitar o senhor jacaré? Ele mora no lago, lá na beira do rio. Isso mesmo! Ele pode te ajudar. E aí, crianças, Dona Girafa foi embora. O senhor passarinho foi embora. E o senhor elefantinho foi visitar o senhor jacaré. E aí, ele perguntou assim, Senhor jacaré, como é que o senhor faz para ter essa boca tão grande? E aí, crianças, o jacaré falou para ele assim, chega mais pertinho de mim. E o elefante foi se aproximando. Ele mais pertinho. E o elefante foi se aproximando. Quando, de repente, crianças, o jacaré, sabe o que foi que ele fez? Ele, ó, NEC! Pegou o nariz do elefantinho com a boca. Isso mesmo, crianças! E o elefantinho gritava, Ai, 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 tá doendo! E quanto mais o senhor jacaré puxava, o nariz do elefantinho ia crescendo, crianças. E ele fazia, tá doendo, tá doendo! E quanto mais o jacaré puxava, o nariz do elefantinho crescia, crianças. Foi aí que ele conseguiu soltar o nariz do elefantinho. E aí, sabe o que aconteceu? O elefantinho ganhou uma tromba, crianças! Isso mesmo! Olha que legal! Ele agora podia pegar frutinhas lá no alto das árvores e tomar água de canudinho. Isso mesmo, crianças! Olha que lindo ficou o elefantinho! Hum! Com a ajuda do senhor jacaré, o elefantinho agora tinha uma trombinha. E aí, por diante, todos os elefantes decidiram visitar quem? O senhor jacaré, crianças! Isso mesmo! Olha só! Mas o senhor elefantinho ficou tão feliz com a sua tromba! Olha que legal! E aí, crianças? Vocês gostaram da nossa historinha de hoje? Historinha legal, né? Alguém aí sabe alguma musiquinha do elefantinho? Vamos cantar com a Prô? Vamos lá? A Prô lembra de uma. É assim. O elefante queria voar A mosca disse Você vai cair O elefante teimoso voou, voou, voou e caiu Tibu! Vamos de novo? O elefante queria voar A mosca disse Você vai cair O elefante teimoso Voou, voou, voou e caiu Tibu! Beijo, crianças! Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau!